Perdão, Senhor Peguei mais uma vez, tenho vergonha de mim Jamais pensei que um dia eu fosse errar tanto assim Lave o meu coração Como fizeste com teu servo Davi Perdão, Senhor E arranque do meu peito todas essas paixões E junto com orgulho apague as transgressões Quebre agora os grilhos Que me impedem de servir só a ti Então serei digno De entrar de novo em tua presença Então serei digno De ser chamado de teu filho Perdão, Senhor As forças de um desejo são mais fortes que eu A dor e o fracasso me trancaram no umbreu Traga de volta a luz E me devolva o caminho da cruz E então serei digno De entrar de novo em tua presença E então serei digno E então serei digno De ser chamado de teu filho De ser chamado de teu filho Oh, Deus Esteja em nós, Senhor Na mente do teu Santo Espírito Dados o teu perdão, Senhor Pra que assim a gente possa se abastecer Desse grande amor E merecido E a gente possa perdoar o nosso irmão também Aquele que nos deve Ouça a nossa oração, meu Deus Perdão, Senhor Amém